Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, vou aproveitar que tem esse negocinho aqui em baixo e vou usar um belíssimo de um abrigo e salvar, obviamente, agora vamos voltar a seguir por aquele lugar que já estávamos de olho antes, ok, consegui desviar dele, vamos lá, usar um ataque gato ali, vamos lá, usar um ataque gato ali, e usar esse lamentariador aqui, nossa eu gosto muito desse golpe, pego, ataque gato e pancadaria, aí foi, esse foi bem mais tranquilo que o outro, principalmente por causa do, não teve morte no início né, o fato da Marga ter morrido no primeiro golpe, realmente fez que a gente ficasse mais lenta, tá, aqui o peso é, o piso é escorregadinho, putz, merda, caraca, mil e cem, um crítico, mas é porque se eu não me engano estou com a espada que ela é, dá, acho que o dobro de dano, quando é usada contra demônios e pelo visto aquele bicho é demônio, o dobro de dano, consegui, tá, galerão em, será que tem algum, com um bloco aí, acho que não, parafuso funciona, ah só funciona que está perto de mim né, vamos ver o quanto de dano que isso aqui vai dar, ah, até que a gente tirou bem deles, hehehe, bloco da hora, ok derrotada, merda, vamos lá ir a saber que eles vão descer de novo assim tão rápido né, ok, ok, sabre de yaksa, ah, agora estou passando por cima daquela área que eu estava antes, empurre a carapaça, escalhe a carapaça, seja a carapaça, seja a carapaça, porque a cara não vê, os olhos não passam, ai meu deus do céu, eu estou com a vida baixa, bem mole, não vou colocar um recado de ser morre, e ai meu deus do, e ai meu burro, não vou colocar ele, nós vamos colocar o que isso vai ser. oh, vou encontrar o que eu estou com a luta, ok, pelo menos deu o tempo de usar a cura laser, Uau, a cura do laser dele é muito boa! Nossa! Duem! Meu Deus do que é Healer! O robô não dá mais cura que tu? Não vou entender! Tá, ataque aéreo! Pancadaria! Vai dormir? Dormiu! Sabia que era tão pouco para ele morrer que eu... Opa! Dinossauro! É, esse golpe, sinceramente, foi muito bom! Eu nunca entendi muito bem e eu sempre achei ele meio ruim! Enfim, isso aqui é simples! Eu tenho que usar, aproveitar para empurrar isso aqui, né? Aí eu empurro para cá para cima! Então... Quando a gente vier na posição meio que certa... Ah, tá apertando o botão errado! Eu aperto... A, eu acho! Opa! Opa! Bandei na memória! Vamos ver o que vai acontecer aqui em cima! Bandei na memória! Esse é o topo do pico da morte? Tu que temes noite e fica contra a escuridão! Então, empreste-me-nos, tua força! Crono! O pingente está reagindo? Ele... Ele... Ele se despedaçou? Foi Tonice vir aqui! Tudo isso... Pra nada! Por favor, não se desespere! Colocamos muita esperança em trazer o Crono de volta! É, rapaziada! Não deu certo! Acontece, né? Crono! Responda-nos! Eita! Subspense! E aí! Parece que a Mari está de... No encano! Como estátua de pedra! Uma visão... Inquietante! Só a Ilandar? Parece que o tempo foi suspenso! É, rapaziada! Uma doideira rolando aí! Só temos que trocar o boneco, o clone, pro Crono! Boa! Que alívio, senhor Crono! Graças a Deus você está bem! Permanecer aqui mais tempo que devíamos! Vamos indo! Rápido! Levar o Crono! Anda ali! E aí, galera! Deu certo? Ou só trouxe um cadáver? Eu vou chegar e deixá-la no quarto do Crono! Como se fosse um boneco mesmo! É, ela está morta! Como é bom o teu retorno, Crono! Ah, senhor Crono! É um alívio tê-lo conosco novamente! Ah, e mexeu a cabecinha! É um morto muito louco! É! Tu deve estar grato! Deve ser grato! És abençoado para ser tão amado por todos! Seu sortudo! Louco sortudo! É! Que o seu amiguinho morreu e tu não ressuscitou ele! Aí o Crono tu vai e ressuscita, né, otário? Faltou força de vontade! Opa! Tem que falar com ele! Então, tudo terminou bem? Não, não me agradeça! Eu meramente coloquei uma peça no tabuleiro! Todavia, não foi a mão que a moveu! Se quer agradecer a alguém, agradeça aos que se importaram o suficiente para ver seu amigo retornar a eles! A propósito, as alas do tempo estavam procurando por vocês! Elas parecem ter um coração e mente próprias! Vocês desejam enfrentar Lavos, correto? Muitos caminhos jazem à sua frente! Vocês podem optar por saltar naquele balde ou voar nas asas do tempo para o dia de Lavos! Ou ao presságio negro, que agora atravessa o tempo procurando invocar Lavos mais uma vez! Que loucura, cobriçando tão avidamente atrás de poder que este o domina! Cadê a vocês decidirem quando e onde irão encarar Lavos? Entretanto, não pensem que aguentam sozinhos! Eu tive vinhas ilumbres, embora vales de eventos, pessoas e lugares que delegarão vocês! Uma floresta retornou à vida pela límpida determinação de uma mulher na Idade Média! A fortaleza de um dos três ex-generais de Magos na Idade Média! Uma tarefa a ser feita no futuro, no berço das máquinas! Uma pedra pré-histórica que brilhará com a luz de todas as eras do mundo! O espírito inquieto de um cavaleiro soberbo, assassinado por Janus na Idade Média e protelando até o presente! Um objeto de lenda na Idade Média que senti-la como um arco-íris! Fale com seus companheiros! Alguns dentre eles podem muito bem saber as figuras por trás de eventos que eu vi! Pegue emprestado a força de todas essas vidas, do começo ao fim das eras! Deixe suas forças tornarem-se sua, para só então poder ter esperança em derrotar o inimigo! Que discurso hein rapaz! Será que trocou de... Opa, trocou! Esse aí eu não botei! Eu vou botar... Eu vou estrear o clone mesmo! Ah, nem sabia nesse momento que se eu falasse com eles ia ter isso acontecendo! Eu vou botar o Trio Mar... O famoso Trio Maravilha! Eu vou botar o Trio Maravilha! Eu vou botar o Trio Maravilha! E equipar eles direito, né? Ah, esse Trio Maravilha já tomou bem o suficiente! Vamos lá! Vamos lutar contra esse novo Speck! Ei, Penteado Punk! Onde você estava? O que querem? Procurando um pouco de treino? Sim! Certo! Bom que vamos! Agora eu tenho... Luminares! Acabou que eu nem usei esse golpe, né? Esse golpe é muito bonito! Aí vai explosão... Luminares também... Essa batalha vai ser basicamente isso mesmo, porque tem que usar golpes de magia contra ele... Ah, e bom que enquanto eu uso o golpe eu posso usar Hakege para matar mosquito! Mais um Light, querido! Mais um Light, querido! Que isso! Bem, mas é aquilo, né? Eu só posso usar mais um... Usar esse Luminares vai acabar a minha mana... Na real vou ter coisa ainda pra... Sei lá... Pra usar Light into... Ah, tá! Foi tranquilo! Aprendi a técnica... Aprendi a técnica... Eita! Aprendi a técnica fita! Ah, meu! Isso foi embaraçoso! Ok! Me deu uma pílula mágica e 5 MHz! Também é tocando música heróica e é fácil! Então... Agora eu tô cheio de opção pra fazer! Mas eu acho que é o primeiro lugar que eu vou... É pra um lugar mais intenso! Vai, repórter! Vai, repórter! Então... Primeiro... Eu não lembro se foi nesse episódio ou no episódio passado, mas eu tinha vindo num lugar aqui perto... E eu tinha comprado... Uma parada que era tipo isso aqui... Um Shark! Por 10 mil reais! E agora eu vou... Chegar... Eu não vou! Tá meio de graça! Muito obrigado! Que bondade! Ela fala que tipo... Ela tava muito sem... Fé na humanidade, né? Isso aqui eu posso pegar porque eu já peguei o do futuro! Então... Tá tranquilo! É... Aí... É... Nisso... Ela vai passar de geração em geração pras pessoas... Da família dela... Pra serem... Pessoas tranquilas... Pessoas que vão... Se dar pelos outros ao redor e ser bondosos... E isso vai ser importante por um grande motivo! Um motivo dele vai ser... É... Porque é uma parada que ainda vai acontecer bem no futuro! O primeiro lugar que eu tenho que ir... É pra cá! Eu vou ter que encontrar... Um rapazinho nessa taverna aqui... Ah! Que bom vê-lo, Glenn! Finalmente topei com uma dica sobre o paradeiro da conha arco-íris! Ainda assim, creio que as coisas azedaram dessa vez! Temo que minha sorte finalmente acabou! Drog... Diga! Se importa... Se importaria... Diga! Se importaria de levar isso por mim? Opa! Peguei a cachaça dele... Ok! Caso o pior aconteça comigo... Sim, fica muito pra mim se você colocasse isso no meu túmulo! Um toque mórbido, eu sei, mas... Te imploro! Ok! Ele fica pensando tipo... Ah! Essa galera vai fazer isso daqui a... Sei lá... Alguns anos... Até o túmulo dele... Não, mano! Vou fazer isso nesse momento... Exato! E já vou... Pro presente... Onde tem o túmulo dele! E... Uma coisa muito importante do túmulo dele... É que... Atrás tem uma pílula da velocidade! Aqui já é o grande explorador... Tom Malevine! Sexto de Tirdmon... 684... Que ele morreu! Ele viveu bastante ainda, né? Vem! Há quanto tempo! Eu localizei a concha arco-íris! Ao noroeste desse cabo, há uma grande ilha chamada Garra do Gigante! A concha está lá! Ah! Agora... Ela tem uma evada! Mas cuidado! Há um bando de monstros andando por lá! Bem! Então acredito que seja uma despedida! Vale o garoto! Ah! Certamente! Não! Drinks tão bons quanto aqueles compartilhados na companhia de amigos como vocês! Tudo de bom pra vocês! E é isso! Agora já sabemos onde está o nosso querido... É... Querido não, né? O nosso próximo objetivo... Que vai ser recuperar a concha arco-íris no ano 600! E agora como podem ver... Se eu vou aqui ó... Pra frente isso aqui... Tem entrada! De nada! E é aqui onde eu vou estar explorando no próximo episódio! Então até o próximo episódio! É nóis!